E um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que o clima do Brasil está mudando rapidamente, com o aumento da temperatura e das ondas de calor. Segundo o pesquisador do INPE, Lincoln Alves, as mudanças climáticas estão impactando diversas regiões do mundo de maneiras distintas. A análise revela claramente que o Brasil já experimenta essas transformações evidenciadas pelo aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos que devem se agravar nas próximas décadas proporcionalmente ao aquecimento global. Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta é um grande risco para a saúde, é o que explica a dermatologista doutora Roseli. Veja. Essa nossa primavera desse ano foi muito intensa, está ainda, né? Ela vai acabar daqui a uns dias, mas ela está muito intensa. E a gente vê que isso, com certeza, traz danos para a nossa saúde. Um parâmetro que a gente tem para demonstrar para a gente o quanto que isso é prejudicial, principalmente para a pele, é o índice de ultravioleta. Então, é uma tabela que se organizou justamente para nos auxiliar. E essa tabela, ela vai de 1 até 16 mais. Então, de 1 até 5 é um índice de radiação tolerável, moderada. Quando a incidência está 6 a 7, já é considerada uma incidência alta. Quando ela está 8 a 10, é uma incidência de radiação muito alta. E quando ela está acima de 11, ela é uma incidência extrema. E esses dias, nós estamos batendo 12, 13, 14. Então, nós estamos vivenciando o índice de radiação ultravioleta extremos. E isso, na realidade, para a pele, se traduz no quê? Bom, vamos fazer de uma forma prática. Então, por exemplo, se o índice de radiação ultravioleta estiver em torno de 6, e você ficar meia hora no sol, você vai sofrer queimadura solar. Com o índice de 12, basta 10 minutos para você fazer queimadura solar. Não estou falando de bronzear, estou falando de queimadura. De muita vermelhidão, de dor, de bolha, de ardência, de muito desconforto. Então, basta, às vezes, 10 minutos. Esse índice, ele é geralmente medido em torno do meio dia. Então, realmente, é um horário muito ruim, de uma incidência mais alta, e basta 10 minutos para queimadura. Além de você ter o desconforto agudo, de não dormir direito porque queimou, tem a consequência a longo prazo. Quando uma pessoa sofre várias ocasiões queimadura aguda, no futuro ela pode desenvolver um melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo que nós temos. Mesmo que a gente fique lá exposto ao sol, com o protetor, talvez a gente não tenha ardência, mas mesmo assim a consequência acontece. Isso. Às vezes, na hora do sol, você fala, não, não aconteceu nada. Oito horas depois, de seis a oito horas depois, é que você vai ver. Vermelhidão, ardência, bolha, depois de escamação e o desconforto. E nessa incidência que nós estamos vivenciando agora de 12, 13, só o filtro solar não basta. Então, mas eu vou usar um filtro solar 90. Não. Então, para essa incidência agora, o recomendado é filtro solar acima de 50, mais chapéu, mais óculos de sol, protetor labial e camisa de proteção solar. Então, realmente, só o filtro solar não consegue. O filtro solar consegue segurar até uma incidência de 8, 10. Na incidência que nós estamos vivendo agora, só o filtro solar não basta. A gente tem sentido, realmente, andando a pé, vamos dizer assim, sob o sol, realmente, o calor, não é nem o calor, mas aquela sensação térmica na pele mesmo. A gente realmente sente que a pele está queimando. É bem desconfortável. E às vezes a gente fala para a pessoa, ela fala assim, mas eu não tomo sol. Mas às vezes ela sai do trabalho na hora do almoço, aí ela vai até o banco, do banco ela vai até o mercado, do mercado ela vai numa loja para depois ir para casa. Já tomou mais de 10 minutos aí, com certeza, de sol. Às vezes um homem vai lavar o carro no final de semana, tira a camisa, já ficou mais de 10 minutos exposto e às vezes sem proteção. Vai lavar o quintal, vai estender roupa. Então, assim, a gente toma muito sol ao longo da vida. E não se dá conta, porque a pessoa acha que tomar sol é pôr o biquíni para a praia, pôr o biquíni para a piscina. Não, tomar sol é o nosso dia a dia. Então, por isso que é importante a proteção no dia a dia. Então, assim, quando a gente diz que é importante realmente o uso do protetor solar, não é simplesmente passar ali, vou passar aqui na região que está aparente, não. Na verdade, mesmo estando com o tecido, o raio consegue ultrapassar. A não ser aquelas camisas próprias, aquelas camisas próprias para proteção de UV, essas realmente não deixam passar. Caso contrário, se a tecido for muito fino, furadinho, a radiação vai passar. E a gente tem que respeitar aquela regra da colher de chá. Então, no rosto, o filtro solar tem que ser mais ou menos o equivalente a uma colher de chá, não cheio, uma colher de chá rasa para o rosto, uma colher de chá para cada braço, para a perna são duas colheres de chá para cada perna, o tronco uma colher de chá, nas costas também. Então, porque às vezes a gente pega uma gotinha, aquela gotinha você passa no rosto inteiro, e aí um filtro solar que era 50, vira 10. Se você passar pouco, esparramar muito, você cai a eficácia do filtro solar. Na verdade, tem que ser uma quantidade boa para que faça a barreira correta. Isso, exatamente. Então, a gente tem que... Ninguém vai ficar levando exatamente uma colher de chá na praia, na piscina, no dia a dia, depois você acaba pegando mais ou menos o tato dela. Mas aí no começo, às vezes pode até medir. É uma colher de chá rasa, né? Então, você respeitando essa proporção, se você comprar um filtro solar 50, você vai estar sendo protegido com 50. Se você passar pouquinho, esse filtro solar vai cair para 15, e ele não vai ter a mesma eficácia. Entendi. Bom, doutora, é claro que é evidente isso é para crianças e adultos. Isso, exatamente. A gente sabe que a criança, no caso, por exemplo, quando a criança vai para a praia, a piscina, elas ficam muito dentro da água. A criança gosta de ficar dentro da água. E eles não querem saber de sair da água para reaplicar. Então, e aí a água acaba removendo o filtro solar. Então, a maioria dos filtros solares infantis, eles são mais gordurosos, justamente para resistir melhor a água. E aí na criança vale a pena. Essas camisas, um protetor infantil acima de 50, bonezinho, porque a criança não tem paciência de você sair da água. E além do que, você passou, você tem que esperar um pouquinho o produto penetrar e agir para depois entrar na água. Então, eles não têm essa paciência, não. Então, vale a pena proteger no dia a dia, quando a criança, às vezes, vai ter alguma atividade física na escola, numa quadra aberta, alguma coisa assim. E especial em dia de piscina, de passeio de bicicleta, no parque, essas coisas. Por mais que a gente fale muito do uso do protetor solar, e as pessoas, às vezes, podem não levar muito em consideração, a gente tem que chamar a atenção que ele vai proteger da queimadura, mas a questão maior, realmente, como a senhora disse, é a questão dos cânceres de pele, né, doutora? Exatamente. Então, a maior prevenção para câncer de pele é o uso do protetor solar. É lógico que a gente tem que evitar ao máximo a exposição ao meio-dia, mas o uso do protetor solar vai te proteger. Assim, a gente vê que é nítido, uma pessoa que tomou pouco sol, a chance dela ter um câncer de pele é muito pequena. E a gente tem que ficar atento aos sinais, né, porque, às vezes, a pessoa fala, eu estou com uma espinha. Então, uma pessoa de 60 anos, não é para ter espinha, uma espinha que dura 3 anos, não, não é uma espinha. Ah, eu estou com pelinha arruinada. Uma pelinha arruinada no nariz, o nariz não tem pelo. Então, assim, vá ver uma lesão que não cicatriza. E fique atento às mudanças das pintas.